Antes de criar a função para enviar e-mail, eu vou arrumar essa parte do header aqui, que eu vou fazer, eu vou colocar redirect, no redirect eu quero passar somente o contato, eu quero passar somente isso daqui. E onde que eu vou fazer isso? Aqui dentro do custom. Vai ser function redirect, aqui eu só vou colocar um return, header, vai ser location, barra page vai ser igual o targets. O targets.php, só vou colocar isso aqui, peraí. Ah tá, o .php não precisa, me desculpe. Só vou colocar o target aqui, legal, ponto e vírgula e o target eu vou colocar aqui por parâmetro. E também eu vou colocar, vou criar uma função para poder redirecionar para a página inicial, function redirect to home. Por que que eu tenho que criar uma função específica para redirecionar para a página inicial? Porque se eu colocar aqui no redirect, se eu colocar somente uma barra, o que vai acontecer? Vai retornar por interrogação, page igual a barra. Ele não vai redirecionar para a página inicial, então eu vou pegar isso daqui, ctrl c, ctrl v, e vou redirecionar para a página inicial somente fazendo isso. Legal, agora eu posso voltar aqui e chamar um return, um redirect, legal. Vou fazer o teste, vamos ver se ele ainda está funcionando, submit, está lá, tudo funcionando certinho. Agora eu vou criar uma função para enviar o e-mail. Para enviar o e-mail, eu vou ter que criar uma função específica, lógico, para poder enviar o e-mail. Primeiro, eu vou mostrar a maneira, como que eu vou dizer, a maneira do PHP mesmo, do próprio PHP. E depois, eu vou te mostrar como que você envia o e-mail utilizando o PHP Mailer. Eu sei que no começo do curso eu falei que eu não iria trabalhar com orientação a objetos, mas chega uma hora que não tem para onde fugir. Você tem que em algumas partes do seu sistema, você tem que trabalhar com orientação a objetos. E eu vou ter que trabalhar com o PHP Mailer, infelizmente, quer dizer, infelizmente entre aspas, mas felizmente para o nosso sistema. Primeira função que eu vou criar vai ser function. Function send, no caso, para enviar o e-mail. E aqui eu vou passar um array, um array data. Agora aqui dentro eu vou ter que colocar todos os dados para poder enviar o e-mail. E vamos combinar que esses dados para enviar o e-mail, por exemplo, o meio. Você lembra de cabeça o que tem? Quais são todos os parâmetros aqui desse e-mail? Provavelmente não. E também você lembra as configurações do header para poder enviar o e-mail? Também provavelmente não. Então, para isso, eu já deixei pronto aqui o send. Vou pegar, tirar isso daqui. Ctrl V, legal. Então, o que eu tenho? Tenho para onde que eu estou enviando, o assunto, o message, o headers, enfim. Só que aqui vai ser message. E aqui no meio, eu estou enviando o e-mail. Mas só que isso daqui eu não vou nem testar, porque trabalhar dessa maneira pode ter certeza absoluta que na maioria das vezes, quando a pessoa enviar o e-mail para você, o e-mail vai parar na caixa de... no spam, vai cair na lixeira, enfim. Esse tipo de mensagem aqui não é validado, não usa nenhum tipo de validação, não usa nada. Então, esse send aqui, só vou colocar aqui embaixo para mostrar como que você enviaria o e-mail. Então, você viria aqui, chamaria send. Eu vou colocar aqui dentro o quê? Vamos dar uma olhada lá, aqui dentro do e-mail, o que eu estou esperando. Eu estou esperando o subject, estou esperando o message, estou esperando o e-mail, estou esperando só. Então, o que eu posso fazer? Eu posso muito bem, ao invés de passar um array, eu passo o meu validate. Dessa maneira. Agora, aqui dentro do e-mail, eu não preciso mais passar isso aqui esperando o array. Agora, eu estou esperando o objeto. Agora, estou chamando para enviar o assunto, vai ser o data subject, o data message e também aqui o data e-mail. E para resgatar esses campos do objeto, é só chamar como se fosse um objeto, simples assim. Tá, isso daqui, se eu mandar testar, vamos ver o que vai acontecer. Atualizar, colocar aqui, e-mail, assunto, teste e a mensagem, teste, submit. Apareceu aqui, call, defend, function, send. Por quê? Porque aqui no meu composer, composer.json, acabei esquecendo de colocar o e-mail. De novo, eu vou ter que abrir o meu terminal e vou mandar rodar. Mandar rodar o quê? O composer, dump, traço, autoload, traço, ou. Vou botar aqui. É porque aqui eu sempre coloco uma vírgula no último, eu não posso colocar. Mandar rodar de novo. E está aqui agora gerando o autoload. Legal, agora eu posso fechar e fazer o teste novamente. Vem aqui, atualizar. Continuar. Não deu erro nenhum, não deu nada. Mas só que eu nem vou abrir meu e-mail, porque eu nem quero saber se chegou. Por quê? Porque essa não é uma maneira confiável de você enviar o e-mail. A maneira confiável de você enviar o e-mail é você trabalhar com o PHP Mailer. Eu vou voltar aqui dentro do e-mail. Vai ser function. Vai ser send.phpmailer. Aqui você poderia colocar do jeito que você quiser. Ou nem poderia existir esse send aqui. Aí você coloca send aqui. Agora o que você vai fazer? Você vai colocar todas as configurações do PHP Mailer aqui dentro do send. Mas para isso eu preciso baixar o PHP Mailer. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o terminal. Eu vou chamar composer require. Se você não sabe trabalhar com o composer, dá uma olhada lá no meu portal. Assoluçõesweb.com.br Eu tenho curso somente sobre o composer. Lá você vai entender exatamente o que eu quero dizer quando eu coloco isso daqui. Eu vou colocar PHP Mailer. Eu vou buscar o PHP Mailer. Eu quero pegar esse daqui. Esse número 1 aqui. Agora ele vai baixar o PHP Mailer para mim. Acabou de baixar o PHP Mailer. Agora aqui dentro do send, eu já tenho também pronto aqui todas as configurações do PHP Mailer. Por que eu já vou deixar tudo pronto aqui? Não vou mostrar para você eu digitando. Porque esse send, esse PHP Mailer, você vai criar somente uma vez. Você não precisa decorar todos os métodos da classe PHP Mailer. Só você criando o send uma vez, você pode utilizar ele mais quantas vezes você quiser dentro do seu sistema. E vamos combinar que se você tentar decorar tudo isso aqui, é meio que perda de tempo. Então vamos lá. Eu tenho aqui instanciando o PHP Mailer. Estou chamando o char 7. Eu vou trabalhar com o TF8. Esse plane aqui, eu vou deixar o SSL por enquanto. O SSL. Eu vou mostrar daqui a pouco porque eu vou utilizar o plane. Ease SMTP. No caso para falar que ele é um SMTP. O host vai ser esse Miltrap que eu vou mostrar daqui a pouco para você. A porta vai ser essa. Autenticação SMTP, verdade. True. Username vai ser esse. Password esse. Se o documento ele vai ser, uma HTML, verdade. Set from. Aqui só vou colocar. .com. FromName. Aqui eu vou colocar, vou pegar desse data. O data que eu vou passar aqui em cima. Que agora sim, obrigatoriamente ele tem que ser um Array. O fromName vai ser o nome da pessoa. Eu vou chamar o índice quem. ADD address para quem que eu estou enviando. O body vai ser a mensagem. O subject vai ser o assunto. E aqui embaixo vai ser data mensagem. E aqui estou enviando. Ele vai retornar verdadeiro ou vai retornar falso. E agora por que eu coloquei o host esse daqui? Por que eu coloquei o username esse e o password esse? Pelo seguinte, porque agora eu vou utilizar esse Mail Trap. Ele simula o envio de e-mails. Agora quando você for tentar enviar e-mail pelo seu sistema, o que vai acontecer? Os e-mails eles vão parar aqui dentro do Mail Trap. Aqui dentro desse Inbox. E as configurações são essas. O host vai ser esse. A porta vou colocar 465. Username esse. O password esse. Daí tem essas opções. O plain, o login e esse daqui. Por isso que lá eu tinha colocado plain aqui e não SSL. Vamos ver se vai funcionar? Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui dentro de contato. Vou colocar if send. No caso sim, enviou com sucesso o e-mail. Daí que eu vou colocar. Vai ser flash message email enviado com sucesso. E vou colocar também um success. Ponto e vírgula. E também eu vou redirecionar. Vou pegar isso aqui. Vou fazer uma cópia. Vou colocar logo aqui embaixo. Legal. Agora vamos ver se vai funcionar? Vamos lá. Continuar. Apareceu aqui o argumento 1 passado para o send. Ah tá. Me desculpe. É que aqui no send eu tenho que passar isso aqui. Um array. Então vamos lá. Eu vou passar um array. Ou melhor. Eu vou criar um array aqui em cima. Vai ser data. Vai ser data o quê? Vamos dar uma olhada no que eu estou esperando aqui dentro. Está aqui dentro do e-mail. Estou esperando o quem. O para. Então vai ser quem. Quem. Quem que está enviando. No caso aqui vai ser usuário. Vai ser o validate. O validate e-mail. Para. Para quem. Vai ser para mim. Porque o usuário está no meu site. Está tentando entrar em contato comigo. Então eu vou mandar o e-mail para mim. Vai ser o contato. Arroba. Devclass.com.br O que mais que eu tenho? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho também o para. Tem o mensagem. E tem o assunto. Vai ser o mensagem. A mensagem vai ser o validate. Validate. Message. E o assunto. Vai ser o validate. Validate qualquer. O assunto. Esse subject. Agora eu vou passar. Aqui o data. Legal. Vamos dar uma olhada agora. O que vai acontecer. Não deu mensagem nenhuma. Não apareceu nada. E não redirecionou nem nada. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui atualizei a página. Não aconteceu nada também. Então. Tem algum probleminha no envio. Dá uma olhada aqui. Eu vou voltar aqui dentro de e-mail. Para eu ver. Se aconteceu algum tipo de erro. Eu vou colocar aqui. Vai ser. Um eco. E-mail. Error info. Error info. Eu acho que é esse daqui. Esse erro info. Agora não lembro bem. Não lembro exatamente qual é o nome do método. É meio. É e-mail. Qual é o nome do método? O erro info. Agora exatamente eu não lembro qual é o método para poder pegar o erro quando tem algum erro de envio. Eu vou entrar aqui dentro do PHP Mailer. Aqui dentro do PHP Mailer. Vamos ver. Error. É erro info. Dá uma olhada. Aqui embaixo. É erro info. Desse jeito. É que isso daqui não é um método. Isso aqui é um atributo. De novo. Fazer um teste. Também não apareceu mensagem nenhuma. Aqui no erro info. Não está aparecendo nada. Eu vou comentar isso aqui de baixo. Vamos ver o que vai acontecer. Também não está acontecendo nada. Vou voltar aqui no contato. Não. Nesse contato aqui. Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um DineZump. Nesse send. E eu vou passar o data. Vamos ver o que vai acontecer. Apareceu boolean false. No caso ele não conseguiu enviar email. Esse return aqui. Esse send não está conseguindo pegar. Eu vou colocar esse erro info. Vou colocar aqui embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Está continuando. Está aparecendo isso ainda. Só colocar agora sim. Agora sim. SMTP Connect. Não está conseguindo fazer conexão com o servidor pelo SMTP. Aqui agora. Ao invés de colocar SSL. Eu vou colocar plan. Vamos ver o que vai acontecer. Está carregando. Carregando é um bom sinal. Quando começa a carregar bastante. Quer dizer que está tentando enviar. Aqui. Não conseguiu enviar o email. De novo. Ele está dando um erro de SMTP. Eu parei um pouquinho o vídeo aqui. Para tentar entender o que está acontecendo. O que eu fiz de errado. É que aqui. É o seguinte. Aqui. O password. Não sei o que aconteceu. Porque eu acabei colocando o password errado. Então eu vou tirar isso daqui. Dar o CTRL V. Agora sim. Vamos fazer o teste de novo. Vou voltar aqui. Atualizando. 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 Está aqui. O outro email enviado com o CES. Está vendo aqui. O teste. Então. Era esse o problema. O primeiro problema foi. É que eu estava tentando trabalhar com o SSL. Mas você viu. Que o seu trabalho com o plan. Ele vai funcionar. E o password. Ele estava errado também. E sempre. Quando você quiser pegar o erro. Do PHP Mailer. Você coloca logo depois do send. Você coloca aquele erro info. Agora. Para você colocar seu site online. Para funcionar. O que você vai fazer. Para poder enviar o email. Você vai colocar o seu host aqui. Você vai colocar o seu username. E o seu password. Isso daqui. O seu servidor. Ele envia para você. Você não precisa se preocupar com isso aqui. Não é que você hospedar o seu site. Tudo isso aqui vai estar disponível para você. Lógico. Que não vai ser exatamente dessa maneira. Porque isso daqui. Esse email trap. É somente para testes. Mas quando você colocar online. Pode ter certeza. Que ele vai funcionar tudo certinho. Agora. Eu vou voltar aqui. Vou tirar esse dine jump. Vamos ver o que está acontecendo. Continuar. Vamos ver se ele vai enviar. E se vai redirecionar. Está aqui. Email enviado com sucesso. Bem legal, né? Então. Essa aula está ficando por aqui. Foi um pouquinho enroscado. Por causa desse PHP Miller. Mas. Deu tudo certo no final. Valeu. Um abração. E até mais.